Bom dia aí, um bom dia de domingo, eu sou o João da Barra. Vamos rapidinho fazer um vídeo aqui da nossa gloriosa academia popular da Praça do Padroeiro, São João Batista. Então vamos dando uma olhadinha levinha, como é que tá essa coisinha linda, né? Que é a nossa digníssima prefeita, a nossa cachorrinha lindinha aí. Deixa essas coisas abandonadas, a área de lazer, nossa. Tão frequentada aí. Abrigozinho de cachorro, olha o compartimento. Compartimento que guarda os pezinhos. Vocês vão vendo aí a área de fazer um supino. Vamos só dar uma olhadinha. Que coisa linda, né? Um município desse aí maravilhoso, né? Não quero nem falar mais de 1 milhão e 130 por dia. Só quero ter o prazer de mostrar a vocês como que tá isso aqui. Então, estamos aqui mais uma vez fazendo uma filmagem direcionada ao município de São Joanense, à Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. Que não adianta mais, não adianta pedir mais providência, que eles não querem fazer por onde, né? Então, vocês estão dando... Olhem, tirem as conclusões de vocês. E aqui nós vamos terminar esse videozinho, pra não ficar muito longo, pra vocês terem uma noçãozinha. Olha aí. Terminamos por aqui.